Vamos lá O que foi isso? Hello pessoas! Tudo bem? Eu sou a Juna Vieira e vocês já sabem que aqui nesse canal eu fico pegando esses tutoriais aí da internet e testando Beleza, agora eu só queria falar com vocês que raios de caceta de que todo mundo resolveu fazer 10 coisas que toda garota deve saber Parece que todas as pessoas do mundo resolveram fazer esse negócio Já que eu não quero ser a diferentona eu vou fazer aí pra vocês Eu vou testar aí tudo isso aí que toda garota tem que saber e que provavelmente já sabe, né gente? Porque é tudo batido essas dicas, mas vamos lá Tá vendo esses cabelinhos aqui? Se fica parecendo cebolinha Esses aqui mesmo Tudo que você vai precisar pra eliminá-los é uma escova de dente e um spray Faço o spray E ó Ó Nada, no meu caso Quem manda fazer progressiva, filha? Mas ó Até você não é, hein? Aproveitando que eu tô com esse mega spray aqui, né? Porque isso aqui não vai acabar nunca Eu tenho que arranjar o uso pra esse negócio Então é o seguinte Quando você tem esse cabelo liso Progressiva, já sabemos Você quer fazer, sei lá, um penteado Coloca... Nossa senhora Eu tô vendo um mega cabelo branco aqui Você põe um grampo O que acontece? O grampo faz... Vai cair... Você taca Esse bagulho aqui no grampo E agora você põe no cabelo Que ele vai super segurar E ó Essa parte do grampo aqui Que é... É pra baixo Pá Vai segurar muito mais Não que eu esteja bonita Mas tá segura Agora é o seguinte Você tá aí Meu Quer fazer aquele delineado gatinho E você fez o quê? Esqueceu O seu delineador Também não tem lápis Não tem porra nenhuma Tudo que você tem é um rímel Você pega o rímel E um pincel chanfrado Por que que você tem um rímel? Pincel chanfrado E não tem um delineador Daí o que você faz? Passa aqui no bagulho do rímel E delineia Delineia Faz o delineado Olha Funcionou Agora vamos imaginar a situação Que você tá lá Enfim Já se virou aqui com o rímel, né? Pra fazer o delineado Mas aí você viu que você esqueceu o quê? O blush Então você tá aí Pálida Sem vida Né? Quer dar aquela coradinha O que que você faz? Um truque ótimo Da minha avó Ó Ó Dá tapa Faz assim ó Na bochecha Não, né? Bom Se isso não adiantar Que você tiver Um batom E Faz o quê? Ó Isso aqui, minha filha Fica que nem Se eu estivesse indo pra uma festa junina Ó Que linda Mãe, tô atrasada Tem que sair rapidinho Vê se eu sou bom de blush Tá linda, fi Gente Pô, agora eu achei que até ficou bom Está aí Agora falta um rímel nesse look Quer fazer aqui um Curvex Tá, não adiantou nada Curvex tá a mesma coisa Então peraí Mega dica pra você Mentira Você pega o secador Esquenta seu Curvex Que ele vai funcionar Muito melhor E Bom E agora Sabe quando você passa Aquele batonzão Super vermelhão Ou super com cor E aí a hora que você vai ver Você tá cheia de batom no dente Mas eu vou te dar uma dica Muito simples Pra isso nunca mais acontecer Inclusive tem a ver com esse dedo É só você pegar o seu dedo Indicador E enfiar na sua boca E aí, você só faz assim, ó E pronto A próxima é Como fazer o seu perfume fixar mais fácil Então, mais tempo Como o seu perfume ficar mais tempo Enfim, como você ficar mais tempo puxarosa Então, o que você vai precisar? De um perfume E um lip balm Ou uma vaselina Ou, sei lá, inventa aí Óleo de coco, óleo de coco serve pra tudo Enfia óleo de coco Você pega seu lip balm Passa na área Que você vai aplicar E aplica o perfume Assim, o seu perfume vai durar muito mais Sei lá se vai durar mais, gente Eu não sei medir isso Diz que Se você aplicar esse bagulho aqui, ó Pra tirar a sobrancelha Diz que dói muito menos Pega a sua pinça Au! Super funciona, gente! Quase não sinto Atchim! É, super funciona, gente Uma diferença incrível Eu não sei o que eu não sei Seu rímel secou Ó! E agora? O que fazer? Joga fora essa merda Porque provavelmente tá vencido Você quer fazer um lindo contorno Mas você só tem Um pincel de pó Você faz? Muito simples! É só você ter um grampo! É! Põe aqui e fica certinho no bagulho do contorno, vou até fazer. Nossa, nem ficou macado, não. Tá, tá esfregando a porra do negócio. Dá pra ver que ele tá saindo? Resumindo, se você quiser fazer um contorno e só tiver um pincel de pó, você esfregou. E foi isso o vídeo de hoje, minha gente. Me diga, vocês gostaram? Pô, até que deu certo, né? Se você gostou, se realmente agora você tá sabendo de todas essas dicas maravilhosas e incríveis e diferentonas, então você clica no gostei pra mim, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, enfim, faz o que você quiser, né? Só não dá deslike que daí, sabe o que vai acontecer? Seu dedo vai cair. Me conta o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram e se vocês querem que eu faça mais vídeos assim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!